Fala galera, tudo jóia, Paulo Gentil na área e hoje eu vou falar sobre uma coisa que mistura a ciência, mas também a propriedade que essa barba branca me dá. Essa barba branca me dá a propriedade de falar coisas como no meu tempo. Cara, no meu tempo as crianças eram ativas o tempo inteiro, a galera brincava na rua e vivia fazendo força. Sim, vivia fazendo força. Você duvida que a gente vivia fazendo força? Cara, a gente subia em árvore. Os brinquedos que tinha no parque, eles tem até hoje, né? A gente ficava pendurado, a gente escalava, os moleques ficavam plantando bananeira, carregando amiguinhos, jogando pra cima. A gente fazia luta, fazia disputa de força, cabo de guerra. Então a gente fazia muita força, muita força. Tinha muita brincadeira de puxar, brincadeira de empurrar e por aí vai. Só que isso vem sendo perdido. E é um problema de saúde pública. Sim, a perda de força nas crianças é um problema de saúde pública. Por mais que a galera não leve isso em consideração, deixa eu te mostrar alguns dados que vai deixar você chocado. Por exemplo, tem um estudo com 1.221.503 adolescentes. Eles começam a ser avaliados jovens ali na casa dos 13 anos. E o que esses pesquisadores fizeram? Fizeram testes de força nos adolescentes e acompanharam esses adolescentes por lá 30, 40 anos de idade. O que eles queriam saber? Se o fato de você ter um baixo nível de força quando você é adolescente, aumenta o risco de você ser inválido lá pelos seus 40, 50 anos de idade. Então imagina, uma pessoa ser inválida, não conseguir trabalhar, ter um problema de saúde grave, até mesmo um problema de saúde mental. E sabe o que eles verificaram? Que você ter uma baixa força quando você é jovem, chega a aumentar em 40% o risco de você ser inválido. E a relação é mais forte ainda quando você considera a invalidez por problemas psiquiátricos. Assustador, né? Agora então, você pensa, poxa, então aumentar a força dos jovens seria uma forma de prevenir problemas de saúde. Sim, por exemplo, tem o estudo do Ortega. Ele também avaliou mais de um milhão de jovens, jovens, menor de idade, mais de um milhão. E aí ele acompanhou aí por uma média de 28 anos e ele verificou que se você tem força alta quando você tá lá na infância, na adolescência, o seu risco de morrer precocemente, ele chega a cair 35%. O seu risco de cometer suicídio, ele chega a cair 30%. O risco de você ter um transtorno psiquiátrico como a esquizofrenia, chega a cair 65%. Então se você quiser que o seu filho ou que uma criança seja saudável, uma das coisas que você pode fazer por ela é não deixar ele ser fraco quando ele é jovem. Fraco quando eu falo em termos de força muscular. E aí um estudo do Fraser, esse animal, cara, ele avalia ali a força entre 9 a 15 anos de idade, 9 anos, pô, moleque mais novo que o Paulinho, 9 a 15 anos de idade, e verifica que se a sua força for baixa quando você tiver entre 9 a 15 anos de idade, né, que de repente tá pensando, ah, mas deixa o meu filho sedentário, depois corrija. Não, mesmo que ele fique forte depois, a força baixa entre 9 a 15 anos de idade aumenta o risco dele ter diabetes tipo 2 em 37%, quando ele tiver lá os seus 40, 50 anos de idade. Então olha o pecado que é uma criança ficar sedentária. Uma criança não ser fisicamente apta. E aí ser fisicamente apta não é só correr não, é também fazer as tarefas de força. E aí, gente, essa questão, né, é preocupante porque as brincadeiras que as crianças fazem já não envolvem mais componente de força. Hoje em dia isso aqui é tela de celular, é videogame, é tablet, é YouTube, né, é tela pra caceta, televisão e por aí vai. Então a criança, ela tá perdendo vários componentes da aptidão física, inclusive ela vem perdendo a força muscular. Se você testar a força muscular de uma criança de hoje e comparar com uma de 20, 30 anos atrás, é absurdamente diferente. E aí quando você pensa, meu Deus do céu, eu tenho então que resgatar a força dessas crianças. E uma das coisas que a gente pode pensar seria a musculação. Mas aí vem, ai meu Deus, musculação pra criança, que absurdo. A criança nem pode entrar numa academia. Tá cheio de informação, desinformação e disse, me disse. Então hoje eu vou trazer algumas informações sobre isso, tá? E lembrando que se você quiser entender como prescrever treino, eu tenho a minha própria pós-graduação. É só você ver a descrição no perfil, melhor pós-graduação do mundo, sobre prescrição de treino. Paulo, mas é apenas pra quem é formado? Sim, qualquer diploma de curso superior, mas tem que ter um curso superior. Se você não é formado, você já pode estudar pra caramba no Nerdflix. O maior streaming do mundo, da área, e lá tem aulas sobre crianças pra caramba. Essas aulas são importantíssimas. Vai navegando lá sobre criança que você vai curtir. Custa R$34,90 por mês e você pode até pagar por Pix. Qualquer dúvida é só me perguntar, mas eu também vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Ah, esses estudos que eu tenho também vão estar na descrição do vídeo. Enfim, se você também quiser apoiar o meu trabalho, é só você se tornar membro, tá? A partir de R$4,99 eu respondo suas dúvidas e eu te dou acesso a conteúdo exclusivo. Então aproveita que antes de eu seguir com a vinheta, você já começa a dar o like no vídeo, coloca pra seguir o canal e presta atenção, porque isso aí pode ajudar a salvar muitas vidas. Mas então, meus queridos, o que pode estar assustando vocês agora? Aí, provavelmente, antes mesmo de seguir o vídeo, já teve gente comentando Ah, mas é perigoso musculação pra criança. Já teve gente dizendo É, meu filho faz musculação desde cedo. Mas essa controvérsia vem principalmente de pessoas mal informadas. Deixa eu mostrar pra vocês um vídeo aqui, tá? Olha só que interessante. Vamos lá, olha que bacana. Criança pode treinar em academia? Não, pessoal. Criança não pode treinar em academia. Por quê? Porque é o seguinte, olha. Criança não deve executar esse tipo de exercício que não usa oxigênio. Que é o exercício que a gente faz quando levanta peso. É o exercício anaeróbico. Você prende a respiração pra ficar com o músculo forte, hipertrofiado. Pro músculo crescer assim. Não. Criança precisa de exercício que usa oxigênio aeróbico. Que é quando a gente faz corrida. Você vai jogar futebol, você vai jogar bola. Você vai correr, você vai andar, você vai andar de bicicleta. Esse tipo de exercício que a gente cansa e usa bastante oxigênio é o ideal pro músculo que tá crescendo, né? Assim, longitudinalmente, tá bom? Então é isso. Criança não deve treinar em academia. Criança tem que fazer exercício ao ar livre, correndo. E sempre adequado, obviamente, pra sua idade, tá bom? Isso daí é o padrão globe, né? Padrão globe de qualidade. Bicho, quanta desinformação, né? Cara, primeiro, a mulher faz um embaralhamento aí. A gente pega ela, né? Uma mulher famosa que tá na mídia aí, né? Tudo bem que a emissora pra onde ela passa não tem credibilidade nenhuma. Mas tá aí. Muita gente ouve o que ela fala. Aí começa a misturar fazer academia com ar livre, com aeróbico, com anaeróbico. Então vamos lá. Vamos começar do começo, né? Que é a questão da desinformação, que ela fala de não usar oxigênio. Bicho, isso é um absurdo fisiológico. Não usa oxigênio? Então o quê? A criança tá fazendo musculação, a gente enfia o saco na cabeça dela e ela não vai poder respirar? Caraca! Ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu vou mostrar a tabela de um estudo muito bacana que tem a participação de dois pesquisadores que eu gosto muito, que são brasileiros, que é o Danilo Boccalini e o Ailton Filgueira. Então o que eles fizeram nesse estudo, tá? Eles colocaram analisadores de gás, então você vai fazer o exercício, você coloca um analisador de gás. E o que você avalia nesse analisador de gás? O seu consumo de oxigênio, né? Pra saber o componente aeróbico, pra saber o componente anaeróbico. Então eu quero que vocês deem uma olhada na tabela aqui e vocês percebam o seguinte. Olha só o consumo de oxigênio. O que vocês estão vendo nessa tabelinha aí do estudo do Danilo? Vocês estão vendo que o consumo de oxigênio foi 1,6 litros por minuto. Aí você vê, né, vai pra baixo o requirements, a exigência de energia aeróbica. Ela é muito maior do que a anaeróbica, tá ali 42,8. A anaeróbica tá em 2,21. Você vê o Epoch, que é o que você continua consumindo de oxigênio depois do exercício, tá em 11 litros. Ou você vê um total aí de 56,16 litros de oxigênio sendo consumidos aí na atividade. Então isso é coisa pra caceta. Por que que eu digo, né, que isso é coisa pra caceta? Cara, quando você pensa nesse consumo de oxigênio de 1,6 litros por minuto, cara, você tá pensando em algo muito acima do que você vai consumir normalmente. Aí você observa só. Mesmo que você treinasse nesse estudo pesadão, pegasse 90% da carga máxima, cara, o seu consumo de oxigênio seria 1 litro, 150 ml por minuto. Se você pensar, né, uma pessoa que nesse estudo aí era uma pessoa com 80 quilos, na média, cara, uma pessoa consumiria 280 ml por repouso. Se uma pessoa consumia 280 ml por repouso e em um protocolo ela tava consumindo 1.600, caceta, como ela vai falar que não consome oxigênio, é um aumento de consumo de oxigênio gigantesco. E aí se você continuar olhando a tabela, né, eu falei disso, mas volta pra olhar a tabela pra ver os detalhes. Olha só, o sistema Nairobi contribui com 42,8 litros. 42,8 litros. Isso é quase 20 vezes mais do que a contribuição a Nairobia, que é de 2,21 litros. Cara, aí eu fico imaginando, né, a mulher bota lá, ela é médica, bota o registro de especialista dela, bota uma banca, fica no... Cara, e se eu aparecesse pra falar um monte de merda dessa sobre pediatria? Falar sobre um remédio, sobre uma conduta pediátrica, falar que é proibido, que não deveria fazer. Pô, se eu falasse contra uma conduta que pode salvar a vida de crianças? Como eu mostrei no começo, que a falta de força é associada com diversos problemas de saúde. Aí ela vem falar daquele negócio de você bloqueia a respiração pra ficar forte. Gente, quem bloqueia a respiração pra ficar forte? Caraca, bloquear a respiração, que ela tá falando, é a manobra de valsalva. E a manobra de valsalva, ela é um fenômeno natural que acontece pra você aumentar a sua pressão intratorácica diante do esforço. Inclusive, né, a gente sabe que isso é importante pra produção de força. Eu falo sobre a questão da respiração e a produção de força nesse meu livro aqui, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, né. E essa questão da manobra de valsalva, além da produção de força, tem a ver com equilíbrio. E se você der uma navegada pela aula que eu falo sobre hipertensão no Nerdflix, você vai ver que ela te ajuda a se proteger de eventos cardio-circulatórios quando você levanta peso. Sim, porque ela faz uma correção de pressão transmural. É outro mito. Achar que manobra de valsalva faz mal. Se você bloqueia a respiração quando tá fazendo força, é porque o seu corpo precisa disso. Óbvio que você não bloqueia intencionalmente. Mas, caraca, bloquear a respiração, você vai pegar um peso e você bloqueia. Você vai fazer cocô, você bloqueia a sua respiração. E a pessoa vem falar, né, de ai, ela não pode se exercitar em academia, ela tem que se exercitar ao ar livre. Que viagem é essa, mulher? Dentro da academia, meu filho sempre frequentou academia. Ele fez judô dentro de academia, ele fez capoeira, ele faz, karatê, jiu-jitsu, natação, tudo isso é dentro de academia. Tem que ser ao ar livre porque é de onde você tá tirando essa maluquice. Ao ar livre, caceta, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E dentro da própria concepção dela, né, que ela fala jogar futebol e não sei o que, ser aeróbio, cara, tem um componente aeróbio forte, viu? Porque normalmente quando você tá jogando futebol, essas coisas, você não fica correndo em baixa intensidade o tempo todo, não. Você faz vários sprints de curta duração, de poucos metros, o que exige pra caramba do seu metabolismo anaeróbio. Então, não dá pra ficar falando bobagem, né, quando não é da sua área. E o pior é que como ela é pediatra e vários outros médicos que falam essa bobagem são pediatras, aí você vê que essa galera não tá estudando. Porque as principais organizações de saúde do mundo defendem a importância do exercício de força pelos seus benefícios em prevenir doenças, como obesidade e problemas metabólicos. E se a pessoa estudasse, ela saberia que tá vastamente publicado. Inclusive, essa é a posição, observem aí, olha, da Academia Americana de Pediatria. Olha, o artigo é de graça caramba, você não precisa nem pagar pra ler, tá lá, Treinamento Resistido para Crianças e Adolescentes. Nesse posicionamento, ela destaca que tem mitos, né, como que, por exemplo, é mito que a musculação atrapalha o crescimento, que atrapalha a capacidade aeróbia, que traz ganho exagerado de músculo, tudo isso é mito. Cara, tá publicado na porcaria da Associação Americana de Pediatria. Então, assim, como é que a pessoa não estuda? Como é que ela não sabe o básico? Então, meus queridos, olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Criança precisa, sim, ter força muscular. Eu tô falando que é obrigado criança fazer musculação? Não. Criança pode ganhar força fazendo judô. Criança pode ganhar força fazendo jiu-jitsu. Mas pode ser que essa criança... Brincando, subindo em árvores, calando, sei lá o quê. Mas pode ser, por exemplo, às vezes a criança tem uma doença, tem uma limitação física ou psicológica, e ela tem dificuldade de se inserir nesse tipo de atividade. E aí, gente, o treino de força pode ajudar a salvar vidas. Caramba, quando vocês navegarem pelo Nerdflix, olha as aulas de câncer. Cara, tem estudo com crianças que estão internadas recebendo tratamento oncológico. E o que que acontece? O treinamento de força ajuda a controlar efeito colateral de quimioterapia, ajuda a resgatar a funcionalidade. Cara, tem estudo em que a criança sofreu queimadura e tá num estado catabólico, tá sem conseguir viver. E sabe o que ajuda ela a restabelecer a massa magra e a força? O treinamento resistido. Então, você não pode proibir isso, porque isso tem que, isso precisa estar no hall de opções. Se puder fazer em casa, faz. Se puder fazer na academia, faz. Se puder fazer em qualquer lugar, faz. Mas tem que fazer. E se a pessoa começa a colocar informações dessas, ah, bloquear a respiração, é ruim. Cara, a criança não pode fazer força em lugar nenhum, que qualquer atividade fosse que ela for fazer. Até levantar um amiguinho, ela vai ter que fazer um esforço alto, ela pode bloquear a respiração. Então, pelo amor de Deus, pessoal, vamos estudar. Entende por que eu falei no começo a história da minha pós-graduação? Porque é o lugar onde a gente aprende com quem sabe. A gente aprende de verdade. E por isso que ela é aberta até pra profissionais de várias áreas. Sabe? Porque aí a gente vai ajudando a mostrar a importância da atividade física, pra que pelo menos assim, se a pessoa não for pra escrever, ela não saia falando bobagem por aí. Então, se você é formado, corre pra minha pós. Se você ainda não é, por favor, corre pro Nerdflix e não se esqueça de se tornar membro a partir de R$4,99 e apoiar o meu trabalho. Aguardo vocês nas próximas.